Na final da Libertadores da América, após derrotar o maior rival nas semifinais. Mas vamos ser sinceros que não foi jogo nada, nada fácil, cara. Tínhamos vantagem de 1x0, fizemos 1x0 no segundo jogo, mas o Palmeiras empatou e ainda teve a chance de meter o segundo gol, que daria a final para eles e a gente ficaria só no chororô. Mas já estamos aqui para seguir firmes e fortes o Campeonato Brasileiro. O América é o adversário, a gente já está no esquenta para a decisão, mas queremos conquistar também o Brasileirão. E, cara, deixar o Palmeiras ainda mais triste. Para, vamos lá para cima. Detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E, mano, vamos para dentro, meu parça. Confira também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile e está até rolando um FIFA lá, não sei se acabou, cara. Depende da galera se vai curtir ou não. E autoriza o árbitro, tem bola rolando no Brasileiro, no Independência, no Horto, contra o América Mineiro. Já tem o Arana aí tomando, ó. Começamos bem no desarme. Aí o Yuri Alberto sai com o Gabi, a gente está com o time completasso. Angelo Borges chamou o Emerson para a bagunça. Ele devolve aí no Maicon, dele para o Velasco. Qualidade para meter essa no Gabi, protegeu, esperou o contato, não teve. Tocou no Yuri, bota o goleiro para trabalhar. Emerson busca no alto, é alto, sobrou para o Gabi, protegeu. Opa, teve um toque no Gabi, o Emerson recupera, ainda está com o timão. Tentativa de bola, sobra ela com o Velasco. Já vem o argentino novo, Messi tenta o passe, mas é desarmado. Desarmado, Guilherme Arana, já conhece muito esse estádio, jogou muito aí pelo Galo. Aqui o Gabi, distribuiu no Emerson, já aparece o Angelo. Toca atrás no Maicon, a gente vem tabelando. Velasco apareceu, tocou, que boa! Bola do Emerson para o Angelo Borges! O novo Neymar, bota o goleiro para trabalhar. Vamos nessa bola então, Velasco. Capricha aí, vem cruzamento. Gabi sobe, não acha nada, volta no Emerson, pega de primeira, isolou. Bola esticada no Pedrinho, Emerson deu o carrinho, passou batido. Olha o Carlos Alberto perdendo esse gol para o América. Boa bola, aí o Maicon, já viu o Emerson, tapa para ele, segue o timão no ataque. Emerson Royal dispara, tem espaço, olhou o Gabi, faz o corta-luz. Nossa, tocou maneiro demais, que golaço! Gol do Corinthians e Yuri Alberto. No passe de letra, deixadinha de letra do Gabi. Na boa aí do ataque do timão, hein? Emerson Royal atacando muito, a ponta direita ajudando demais. O Gabi dá uma letra, o Yuri, uma cacetada no cantinho. Tem bola aí com o João Paulo, olhou para a área, cruzamento, opa! O Ivan está nela, o Nino estava chegando também. Aqui o Gabi mata na caixa, foi para distribuir, acabou sendo desarmado, enviada de bola para o Pedrinho. Nino, na bola, na bola! Ele vai dar pênalti! Ele está marcando o pênalti, não! Ele está dando o que, velho? Ele deu o que? Ele deu o que? O que esse maluco deu? Cara, ele deu falta de ataque do jogador da América. Ah, ele simulou um pênalti. Mais Corinthians e Yuri Alberto. Passou o Angelo Borges. Vamos, Novo Ney! Vamos, Novo Ney! Sapatado! O goleiro dá uma patada para defender. Bola volta no Velasco. Não chegou o passe. A Arana está pedindo ela na esquerda. Recebeu e vamos para cima do Patrick. Cortou para dentro. Olha o Arana. Bola para o Gabigol! Travessão! Que gol próximo a linha! Afasta a defesa do América. O segundo gol fica madurinho. E o contra-attack agora do velocista Orlando Berril. A gente tentou matar a jogada ali. Ele, mano, ele só corre, né? Desde os tempos do Flamengo. Aí o Maicon. Bola para o Velasco. Apareceu o Gabi. Tapa nele. Tá, Belinha. Acontece. Olha o argentino chegando. O Angelo pede, mas estava impedido. Agora não está. O Yuri toca! Que giro maneiro, mas faltou o chute. Volta no Emerson. Cavou a falta ali. Juizão manda seguir o lance. Arana, boa ali no Yuri. Protegeu. Deixou o Gabi aí para o Angelo. Volta no Gabi. Velasco agora. Velasco! Espalma! A bola desvia ainda na marcação. Está terminando o jogo. Velasco. Aí bola com o Gabi. O Angelo Borges está passando. O Yuri também. Forçamos o passe, mano. Vai, 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 vai. Acaba. Acaba. Fim de papo. 1x0 apesar da pressão toda, cara. Mas a gente não sofreu nenhum perigo do América. E somamos mais três pontos. Galera pedindo um reforço aí urgente para o Corinthians. Já avisando um bom banco, né? Alguns jogadores aí que estão no banco atualmente não vingaram. É o caso do Paulinho. É o caso do Roger Guedes que não está jogando mais bem como jogava na última temporada. Nas duas últimas. E olha só. A gente empata novamente com o Galo ali na liderança só perdendo no saldo. Vamos dar uma ligada que tem o Brainer também que a gente vai dispensar aí nesse final de temporada. O muito pedido pela galera é um cara mais experiente, né? Já que a gente sempre contrata jogadores mais jovens. O Cavani foi muito pedido, mas eu acho que ele já se aposentou. Aqui temos então o Luiz Soares, mano. O uruguaio que é claro vai querer jogar no continente nosso quando ele estiver mais velho. Como ele está aqui agora com 36 anos de idade. Ele joga em qualquer posição do ataque e é nível A. Isso que importa. Já que a gente, mano, oscila demais ali no sistema ofensivo do time. Porém ele está valendo uma boa grana. Mas é claro que aqui a gente visa a venda de camisa. Para ficar um pouco mais realista, é claro que chegar um jogador desse nível vai vender muito, cara. 114 milhões paga a multa e ele gostaria de jogar no Corinthians. Vamos ver se com dois anos de contrato, abaixando aí para 12 milhões o salário. Vamos aguardar a resposta do doido. Mas a gente ainda não tem esse salário. No momento só temos 7. Então vamos acabar vendendo aí o Paulinho que não vingou pelo valor que ele tem aí na proposta. E ele mesmo já disse, né, em algumas cutscenes que a gente viu que ele quer ir sim para o Chivas. Então vai embora, Paulinho. A gente ganha uma boa grana e temos agora 19 milhões em salário. Fechou, pai. O Brenner também é mais um atacante que a gente vai acabar dispensando apesar do baixíssimo valor, cara. Mas a gente quer dar uma reformulada também no elenco. E ele vai embora, o cara tinha um salário absurdo de 13 milhões. É sacanagem, nem jogava. Só manda, hein, pai. Olha o uniforme que a gente colocou aí para o Fortaleza. Timão versus o tricolor do PC. Vamos para o jogo aí na Neoquímica Arena. E a torcida eufórica aguardando a resposta do Soares. Será que ele vem? Aí o Michael. Já tentou, o passe acabou errando. Velasco no Gabi. Apareceu o chumbo grosso. O golaço, pai. Gol do Corinthians. Michael. O chumbo grosso, o cara não perdoa. Ele é demais a finalização. Gol do Corinthians. Pouquíssimos jogadores desde que eu faço séries aqui no YouTube, cara. Encontrei com a finalização tão excelente como a do cara. Vai Velasco. Cobrança. Normalmente ele bate forte. Dessa vez mandou colocado para a área. Sobrar. Olha o gol. Vai pintar. Inacreditável. O Michael quer se tornar o artilheiro de hoje, mano. Quase o segundo dele. Na bola parada pelo Yuri. Bateu forte no canto. A zaga tira. O goleiro estava chegando. Eu acho que não chegava. Thiago Pikachu cruza no Riquelmo. O defesa afasta. Voltou ainda com o tricolor do Psy. Bola atrasada. Errada dessa vez. Olha o Gabi para o contra-ataque. Solta a bola aí com o Yuri. O Michael está querendo o jogo. Olha onde ele está de novo, cara. Recebe a bola. Vai para bater. Tocou. Pediu a frente. E o Gabi tenta no novo Ney. Voltou com ele. gol do Corinthians. Angelo Borges. O segundo do Timão. Mais uma jogada em que o Michael aparece, mano. Que partida vai fazendo nossa camisa 8. Na área cruzamento Riquelmo. O juizão está parando ali. Vai marcar pênalti. Ele está dando o pênalti para o Fortaleza. Aí eu quero ver o lance. Olha só. Bola até com o maluco ali. Verice. Ah, chegou atrasado. Mas será que pegou? Será que realmente pegou, mano? Pênalti. Iago Pikachu. Ivan. Que fase. O Ivan está vivendo. Só falta pegar um pênalti. O Pikachu é malandro. Bate no meio. Olha o Corinthians. Tabela do menino Couto. De três dedos para o Arana. A jogada pode fluir por ali. Deu um corte seco na marcação. Olhou para a área. Cruzamento desviado. Opa. Presente, hein. Xavier. Dele para o Felipe Coutinho. Bola conta com desvio. Quase entra. E é o Coutinho nessa cobrança. Aí meteu. Bola forte. Segunda. Trava e Michael sobe. Não acha nada. Mas a sobra é do Arana, mano. Xavier aparece ali. Xavier aparece ali. Pode experimentar o garoto. Outro desvio. Menino. Opa. Olha o zagueiro como é gelado. Saiu aí com o Lucas Veríssimo. Bola lá para o Coutinho. Protege o menino Couto. Eita que deu ruim. Olha o Matheus Vargas pintando na cara do Ivan. Na trave. O rebote abatido. É gol. É gol do Fortaleza. Iago Pikachu empata o jogo. Estava praticamente definido para a gente com 2x0. Olha a falha de marcação ali que deixou o cara livre para o rebote. Xavier não estava marcando. Agora, mano, é aquela base do desespero, né? Gabigol segue ali pela experiência que ele tem. Mas a gente vai colocar mais um meio atacante. Vamos tirar o Xavier que, além de entregar para a Soca, não está bem. Vai dois meias atacantes. Matheus Araújo, hein? Moleque, vai ter a responsa de jogar ali. Tudo ou nada para a gente ir em busca desse terceiro gol. Ou, de repente, tomar o terceiro. Olha a bola para o William. Tentou cavar no Roger Guedes. Vai bater. Roger Guedes. Uma, duas, três vezes até sobrar o escanteio. Na verdade, o Juizão está voltando o lance. Marcando falta para o Corinthians. Felipe Coutinho, hein? Garoto Couto na batida. Ele já fez um gol de falta. Pode fazer mais um. E tem que fazer esse. Tem que fazer, Coutinho. Ele não tem curva aqui no jogo. Ele chutou reto, mano. Tricolor do Piscina retranca. Corinthians todo. Ataque. Bola batida aí para o Matheus Araújo. Moleque já toca no Nino. Olha onde está o zagueiro. Chegou para o cruzamento. Mano, mal demais. Bola muito longe. Vai sobrar no Emerson. Emerson Royal. Ganhou lateral. Vai acabar o jogo, mano. Vamos, Coutinho. Coutinho desarmou. Está valendo o lance. Não foi falta a bola para o Nino. Perdeu, Nino. Perdeu, cara. E tinha ali o Gabi e o Coutinho com a bola. Fim de jogo na Neoquímica. Cuiabá 2x2 contra o Tricolor do Piscina. Cara, que tropeço. A gente estava com 2 de vantagem para a nossa grande sorte. E o Galo também tropeça em casa contra o Cuiabá 2x2. Olha a distância aí, mano. Segue igual. E preparados aí para a decisão entre 16ª rodada e pode ser a do título. Ou a gente ser eliminado, né? Caso a gente perca e o Galo vença, aí já era o campeonato para a gente. Vamos vencer todas as partidas daqui em diante. É o que a gente está prometendo para a torcida. E nas negociações, olha só. Caio Henrique vai chegar, né? A gente já tinha fechado com ele. E, mano, o representante ali, o agente do Barcelona, que tal? O agente do Soares está pedindo mais 1 milhão e meio de salário. 14,3 milhão. Eu acho que vale, né? 81 de over. Um cara aí para vender camisa. Ele está contratado. É o novo centro-avante do timão. Luizito Soares, o cachorro brabo. E eu ia jogar mais um jogo, é claro, né, mano? Para a gente completar três. Mas se liga no que temos. Cuiabá e depois o confronto direto com o Galo, que pode ser o do título. Se a gente vencer o Cuiabá e o Galo empatar o próximo jogo, a gente, vencendo eles aí no confronto direto, seremos campeões, faltando a última rodada contra o Inter. Mas pode ocorrer também o contrário e a gente já chegar sendo eliminado. E olha a final da Libertadores, mano. Deixa tudo, né? Calma lá. Soares já chegou, já é o bastante. Ele vem assim que abrir a janela. Tamo junto sempre. Confira um dos dois vídeos a tela. Continue assistindo Geração Gamer. E até a próxima. Aqui não tem reset, velho. Aqui não tem reset. Tchau. Tchau. Tchau.